Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto E outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido Como Yeshua O pão da vida Cheou farrafa Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou o seu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido Mais conhecido Como Yeshua O pão da vida Cheou farrafa Eu sou a luz Do fim do túnel A força Quando a sua acabar E se precisar É só chamar É só chamar Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar E não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Ou na alegria Na dificuldade Ou na felicidade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso De formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai 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 Eu sou teu pai